O Brasil precisa, precisa de uma alternativa para oferecer aos eleitores que não querem os extremos. Que não querem aquele que foi envolvido em escândalos de corrupção. E nem aquele que não deu conta de salvar vidas, não deu conta de salvar a economia e que envergonha nosso país, em todo o mundo. Para esta missão, coloquei meu nome à disposição do partido. Hoje, deste 23 de maio, serenamente, entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB. Acento esta realidade com a cabeça erguida. Sou um homem que respeita o bom senso, o diálogo e o equilíbrio. Sempre busquei e seguirei buscando o consenso, mesmo que ele seja o contrário à minha vontade, pessoal. O PSDB saberá tomar a melhor decisão no seu posicionamento para as eleições deste ano. Me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve. Com a sensação inequívoca do dever cumprido e missão bem realizada, com boa gestão e sem corrupção. Saio com o sentimento de gratidão e a certeza de que tudo o que fiz foi um benefício de um ideal coletivo, em favor dos paulistanos, dos paulistas e dos brasileiros. Saio como entrei na política. Reparto de ideias com a alma cheia de esperança e o coração pulsante. Confiante na força do povo brasileiro, que tem fé na vida e tem fé em Deus. Peço desculpas pelos erros. Se me cedio, vou por vontade de acertar. Se exagerei, fui pela prece em fazer com perfeição. Se acelerei, fui pela urgência que as ações públicas exigem. Os acertos foram fruto do trabalho em equipe, da ousadia e da coragem, do propósito que sempre persegui. Sempre, sempre fazer bem feito. Fazer bem feito o que tem que ser feito. Respeito e trabalho. Fazer do possível o impossível. Esse é o meu mantra. E levo-o por onde eu for. Agradeço a minha equipe aguerrida, aos membros do partido que sempre me defenderam, aos que lutaram do meu lado, aos que foram leais e que defenderam a democracia interna do partido. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma